Boa noite, tentando entender esse negócio aqui que apareceu pra mim, meu Deus. Vamos lá, vamos começar hoje, gente, hoje eu vou conversar com um ator tão sensacional, eu gosto tanto dele, oi filho. Vou falar com o Lino hoje, filhote. Oi, João. O que é isso? Alô, alô, Terezinha. Baixou a chacrinha, bebê? Fala, Marquinho. Ó, Marcos, beijo, querido. Manda um beijão, manda um beijão, filho, manda um beijão. Galera boa hoje aí, já entrando, hein? Pois é, os amigos queridos. Tudo bem, meu amor, e você? Tudo bem, graças a Deus também. Graças a Deus. Bocando a vida, nos cuidando, nos ficando em casa, bebendo água. É isso, é o que temos que fazer. O nosso alcance. Nosso convidado já entrou, não vive. Não, não, acho que não. Acho que não. Pode enrolar. Não tem problema. Pode enrolar. Gente, começando mais um programa, falando sobre voz e cuidados vocais. Eita, calma aí que eu vou falar cuidados de vozes, cuidados de voz. O que aconteceu? Você fez exercício de verticulação hoje? Mais um programa, falando sobre voz e cuidados vocais. Agora foi, ó. Coluíza Catuera! Não, hoje eu não fiz nenhum exercício, só aqueci. Não é bom. Eu confesso. Eu confesso, eu acho que virou um profissionário. Mas hoje eu estava... Hoje eu cheguei ali na minha varadinha, estava mó solzão. Ai, cara, vou tomar um sol. Eu aqueci, porque eu aqueço só no dia de manhã. Fui lá, tomou sol, voltei, apaguei. Que bom, namo. Isso é gostoso. Mas já trabalhei hoje, porque hoje teve o sorteio lá da nossa oficina, que vai ser sábado agora. Eu tive que fazer uma live aqui pela Grilo Produções, fiz o sorteio, já trabalhei, já relaxei, mas hoje foi bem relax. Aí depois daqui, ainda hoje, eu tenho uma videoconferência ainda com a Elza hoje. Olha que maneiro. Uau, isso é maravilhoso. É maravilhoso, hein? Pois é. Maravilhoso. Só explicar um pouquinho, essa live aqui que a gente está fazendo, todo dia às 18h30, são as quartas, que são 17h30, que a gente chama alguns convidados que são pacientes de Luísa Catoira, essa fonomandióloga fada das vozes. E a gente chama um pouquinho para as pessoas contarem um pouquinho da vida delas, como é que é, como é que está sendo essa quarentena, por que virou o que é hoje em dia, como conhecer o Dona Luísa Catoira. É só para matar a saudade, gente. É, é só para matar a saudade e apresentar essas pessoas para vocês. E o Alexandre acabou de entrar aí, eu vou deixar aí vocês com esse ator maravilhoso, que eu não conheço pessoalmente, mas eu sou muito fã, porque eu só ouço falar bem. Nando, eu não falto em uma peça dele. Esse cara é absurdo, não é mais ou menos. Amor da minha vida. Que delícia, que saudade do teatro, cara. Eu nem falo, eu nem falo, eu nem falo, esse negócio não é bom. Então, eu vou falar, fiquem com vocês, com o Alexandre Lino, mandem perguntas, mandem comentários, no final eu estou de volta. Sim, senhor. Até já. Beijo, meu amor, até já. Vem, cuidado. Ih, peguei ele falando no meio. Deixa eu achar o Lino aqui agora. Ah, a internet ajuda. Alexandre Lino. Chamando o meu amigo querido. Tomara que a internet ajude hoje, né gente, porque esse negócio é sério. Vamos ver o que acontece. Essa semana nos deu um baile essa internet, vou te contar. Ih, Lino, cadê o senhor? Vou chamar de novo. Cadê você, Lino? Vamos lá. Vamos ver se a internet ajuda. Cadê você, garoto? Oi, Michelle. Um beijo, querida. Gente, o que acontece? Me chama você, Lino, vê se vai. Vai, Lino, naquelas duas bolinhas do lado. Tem duas cabecinhas ali do lado. Vê se... Obrigada, Marquinho. Saudade de você também, amor. Estou aqui me divertindo. Vai, entra lá. Tá bom, Lino. Não sei o que está acontecendo com a internet do Lino. Ele não está conseguindo entrar, mas... Vamos aqui esperar. Daqui a pouco ele entra. Aqui. Agora sim. Agora eu chamei. Ah! Olá! Olá! Garoto, que saudade! Eu também. Não pode falar palavrão, né? Não pode falar palavrão que é feio, né? Não pode. Não. É. Muita saudade do senhor, viu? Eu também. Muita saudade de você. Você é daquelas pessoas raras, que emanam muito afeto, muita luz e que a gente sente falta de reencontrar. Ai, a gente se encontra tão pouco, mas era tão bom, né, Lino? Era tão bom. Nossa! Enfim, eu, na verdade, essa brincadeira aqui começou, Lino, porque a gente queria falar sobre voz, cuidados vocais. Foi uma ideia, inclusive, do Nando. O Nando é artista, é um super atorcicense e ele é produtor também. E aí ele me ligou um dia e falou, vamos fazer um projeto? Vamos fazer um trabalho para você conversar com as pessoas sobre cuidados vocais? Se eles estão se cuidando e tal? Bom, não queria mais falar de mim, eu queria falar de vocês. Então, esse negócio virou ao contrário e eu quero saber da vida de vocês, quem são vocês. Quer dizer, a gente chega no teatro, a gente vê na televisão, a gente, enfim, a gente vê vocês prontos, né, atuando. E, na verdade, ninguém sabe o tanto de sal que vocês comeram para chegar lá, né? Como é que são vocês por detrás das cortinas, detrás da tela, enfim. E aí eu queria que você contasse um pouquinho de onde você veio, a sua história, enfim, até o momento que a gente se encontrou e a gente pode fazer uma fusão. de como é que foi a nossa vida de lá para cá. Enfim, conta um pouco da tua experiência de, realmente, na construção do Lino, que você é como artista, e depois as peças lindas que você fez, a TV que você estava fazendo, enfim. Conta tudo, bebê. Agora vamos fazer a fofoca da sua vida. Vamos lá. Eu sou pernambucano, você sabe bem. Sou do interior, do Agreste, pernambucano, de uma cidade chamada Gravatar. Em 1993, com 18 anos, eu decidi vir morar no Rio de Janeiro. Aqui eu tinha um irmão já fazendo teatro. E, a partir daí, eu cheguei no Rio, enfim, em um garoto assustado com essa cidade, mas com um propósito muito certo, que era estudar, fazer teatro, enfim, viver de teatro. E por aí foi. Então, foram anos, enfim, estudando, e até hoje, estudando também, hoje também, dando aulas. Mas o trabalho foi árduo. Foi de tentar encontrar um espaço dentro de um campo que não é fácil, né? Dentro de uma área que é muito competitiva e com poucos lugares a serem ocupados. Enfim, então aí você tem que pensar como vai ser a tua estratégia, a tua forma de se colocar dentro desse mercado. E aí, levei um tempo para ir entendendo isso, mas dei sorte de, paralelamente, a coisa se torna mais profissional no final da década de 90, início dos anos 2000, quando eu entendo lá no Teatro Glória, junto com a Bujanra, que estava querendo criar uma nova companhia de teatro. E, paralelamente com a Rose Downing, que era coordenadora de produção e também atriz. E essas duas pessoas me abraçam ali, junto com a Alain Castelo. E eu começo a fazer um trabalho muito sério, profissionalmente, com uma companhia chamada Resistência Companhia de Teatro. E começo a atuar nos dois campos, tanto como ator, como produtor, como assistente de produção naquele momento. Então, as duas coisas, para mim, elas caminharam muito juntas, né? E as duas muito sérias. Porque eu começo ali com o Bujanra sendo o padrinho, o gestor daquele teatro e a gente ali no processo criativo, onde ele observava tudo, onde ele nos observava, onde ele emanava ali as máximas dele todos os dias. E, paralelamente, a coordenação de produção também era muito séria. Então, ali era uma escola, como dizia. Uma superescola, né? Uma superescola, exatamente. E aí, dali para frente, minha trajetória seguiu nesse campo de não interrupto, porque eu tive a certeza, a partir daquele momento, que não existia como manter-se numa carreira e dar estabilidade para ela, se você mesmo não fosse gestor da tua própria carreira. Sim, sim. Na verdade, eu te conheci como ator. Você tinha já dirigido uma peça da Neuza. Quer dizer, eu estou falando da minha relação contigo, da Neuza Rodrigues, que foi incrível aquela peça. Acho que foi lá que a gente se conheceu, né, Lino? Foi, foi, foi. Foi na peça da Neuza, né? Ou foi antes? Acho que foi. Eu não tenho certeza. Acho que a coisa se mistura ali. Eu não dirigi a peça da Neuza. A peça da Neuza, quem dirige foi o Ivan. O Ivan Fernandes. Eu fazia a produção. A Neuza me apresentou para abraçá-la. Aliás, foi a última peça que eu produzi para terceiros. Isso é uma coisa que eu não faço mais hoje em dia. Eu recebo inúmeros convites. Mas isso foi uma coisa que eu retirei. Hoje eu só produzo conteúdo próprio, projetos que eu esteja atuando. Às vezes eu posso nem estar atuando, que é raro. Mas tem que ser conteúdo que eu gere aqui na produtora, enfim. É incrível. E o teu trabalho é incrível. Porque eu lembro que eu fui. Acho que a primeira vez que eu te vi em cena foi naquela peça Acabou o Pó. Ou foi naquela, ou foi... Eu lembro muito de você, Luiz. Eu fiquei muito engraçado no nosso encontro. Porque eu fiz... Faz tempo que eu não faço infantil. Mas a última vez que eu fiz infantil juvenil foi o Duende com Pelsinski. Que é um texto que eu gosto muito. Fantástico. Um personagem maravilhoso que o Daniel Porto adaptou. E que você me salvou, Amar. Você deu um lugar na minha vida que é extraordinário. Eu estava no Glaucio de Rio ali em Copacabana. Eu não conseguia levantar. Eu estava travado. Travado. E era um espetáculo que pedia muita fisicalidade. Muita. E... Imagina. A gente estava no festival ali no negócio de... Estava tudo esgotado. E eu tenho que fazer a apresentação. E no chão do camarim, deitado. Porque eu não conseguia levantar. Você lembra disso? Você passou no telefone. Falou, Lu, vem pra cá. Mas a gente já era muito amigo já. Você passou no telefone. Você falou, pelo amor de Deus, vem pra cá. Mas olha, isso pra mim foi muito marcante. Isso determinou muito o olhar pra profissional que você é. Falei, gente, essa mulher é o quê? Ela é milagreira? Ela é o quê, no final das contas? Não, deixa eu contar. Ele estava deitado no chão, gente. Mas eu fui lá como acupunturista. Ele sabia que era fone, que eu era acupunturista. Enfim. Mas, no final das contas, quando você estava deitado no chão, é porque travou a coluna. Então, eu destravei o Lino. Exatamente. E aí, com certeza, nesse momento, não tem voz. Não tem nada. Porque o sujeito está deitado no chão. Nossa, você estava em estado de calamidade. Eu lembro que, acho que foi o Tom que me recebeu, que falou, Lu, pelo amor de Deus, eu levo para o hospital, eu faço o quê com esse homem? Eu falei, vamos resolver. Eu sei que, graças a Deus, muita oração e muita agulha, eu coloquei você de pé e foi incrível aquele espetáculo. Mas ali a gente já era amigo, amigo. A gente já era coleguíssimos. Não tem nem o que falar. Eu já era apaixonada por você. Não, foi antes. Já, já tinha liberdade de me ligar pra mim e falar, vem pra cá agora. Cara, eu não quero nem saber como eu fui. Eu vou obedecer. Não, foi o... Eu acho que a primeira vez que eu te vi foi, acabou o pó. Que eu já conhecia você, mas nunca tinha visto. E eu fui com o Paulo Roque. A gente foi até lá e estava... A mulher dele também, que é aquela paixão. Enfim, fomos os três pra lá. E eles eram meus pacientes. E aí a gente foi te ver. E eu fiquei impressionada com aquela peça. Eu queria que você contasse um pouco dessa peça, por favor. Porque é uma coisa assim. Eu não sabia do que você tratava. Eu fui com dois amigos ver um cara que eu já admirava. Já sabia quem era. E é incrível aquele texto, amor. É incrível a atuação de vocês. Conta a historinha. Conta essa historinha. Acabou o pó também, é do Daniel Porto. Do mesmo autor do Doente. Que é um autor que eu trabalho muito. É um grande parceiro. Está fazendo uma trajetória linda agora. Acabou de fazer a temporada da Vila do Paulo Gustavo. Ele escreveu metade dos episódios. Está tendo uma carreira espetacular. Mas ele é brilhante. Ele é sensacional. O Dani escreveu Acabou o Pó pensando exatamente em mim. E no Léo Campos, que é meu grande amigo. Que agora mora em Curitiba. E era a história de duas moradoras do subúrbio. Duas amigas. Duas comadres. Que uma vai para a casa da outra para tomar café. Acabou o pó. Na verdade, supercorria o imaginário das pessoas. Especialmente no subúrbio. Que era Acabou o pó relacionado a drogas. E não era nada a ver. A droga e não era. Exatamente. Então ela ia para a casa da outra. E a máxima, a Vilma Mello, que nos dirigiu. A maravilhosa Vilma. Nossa Chica da Silva. Maravilhosa. Maravilhosa. A gente, quando escolheu uma mulher para dirigir. Justamente para que a gente tivesse essa temperatura. Essa precisão. E não virasse uma caricatura do que poderia ser. Só que a gente foi pelo caminho completamente mais difícil dessa história. A gente falou. Nós vamos fazer duas mulheres de bigode, de barba, com a roupa de casa. Gente, vestidos de homem. Não é que vocês foram travestidos? Na mente. E muito original. Muito louco. Você parava. Você falava. Gente, eu estou vendo mulher. Esses dois estão de homem. Não é possível. É um negócio desse. Esse era o barato. Esse era o barato. As pessoas pedem muito esse espetáculo. Eu não faço por uma questão de compromisso afetivo. E por dependência do Léo. Quando você forma uma dupla. E especialmente quando você trabalha com humor. Você romper isso. É muito difícil. Você colocar uma outra pessoa no lugar. E conseguir essa unidade. E conseguir essa homogeneidade. Então, assim. O Léo está morando em Curitiba. Fazendo uma carreira linda teatralmente lá. Belíssima mesmo. E o Pó já foi para lá duas vezes. Já foi para lá. Já foi para a ponta grossa. A gente já fez cidades além de Curitiba. Mas aqui no Rio eu não faço sem o Léo. Assim, só faço. Quando o Léo quiser voltar por aqui. A gente brinca mais um pouquinho. O Daniel Porto entrou. Beijo, meu amor. É incrível. É deliciosa. Realmente é uma peça que eu fiquei de bobeira. E eu falo para todo mundo. Eu falo. Gente, eu acho que é das melhores. Top 10 está essa peça. Porque realmente é incrível. Tem uma hora que você sai que nem um alucinado. Atrás de um sinal de celular. E é uma coisa que de fato. Você acha e fica. Gente, vocês não têm noção. É uma peça. Eu ria. Porque eu não conseguia parar de rir. Sabe quando você fica surpresa com uma peça? Você fala. Não é possível ser tão bom. Não é possível acertar tanto em dois personagens. Personagens como vocês acertaram. Enfim. Foi sensacional. Tanto o Daniel quanto vocês dois foram. Assim. Realmente supremos. E depois disso. Eu lembro que você fez. Teve uma época que você estava fazendo 512 coisas ao mesmo tempo. E não é brincadeira. Porque você estava fazendo três peças ao mesmo tempo. Porque foi nordestino junto com o Duende. Junto com alguma outra coisa. Eu não me lembro. Acabou o pó. Acabou o pó. Acabou o pó, né? Foi tudo ao mesmo tempo, né? Foi. Foi. Foi um período. Eu não sei como é que você dava conta. Nós chegamos a fazer acabou o pó. Acabou o pó. Teve muita solicitação. Aliás, o pessoal que está escutando. Que está ouvindo a live. Entra lá. Tem página no Facebook. As pessoas pediram a peça agora. A gente mandou a peça. E lá tem muita coisa. Tem muito teaser. A peça a gente já colocou no privado de novo. Já aprendemos. Mas teve aí mil pessoas que conseguiram assistir. Mas tem uns teasers que dá para ter um saborzinho do que é o Acabou o Pó. E tem página na internet também. Então tem muita coisa. E o Acabou o Pó estava tendo muita solicitação. Nós chegamos a fazer o pó em dois lugares. Quase que ao mesmo tempo. É louco falar isso, né? Mas o Sérgio comprou muitas apresentações do Acabou o Pó. E nós estávamos em temporada no Imperato. E estávamos em temporada no Teatro Ipanema nas segundas-feiras. Então a gente fazia o Imperato no final de semana. No Teatro Ipanema na segunda-feira. E paralelamente a isso, eu estava fazendo o Nordestino. Que tinha acabado de ganhar o Pitching do Tempo Festival. E paralelamente a isso, fazendo o Duende. No horário infantil. Então foi um tempo de louco. Teve dias, aconteceu, que não tinha o Nordestino. Alguma coisa assim. E que eu saía do Acabou o Pó numa sessão das sete. Num lugar. E tinha a sessão das nove e outro. E às vezes assim, a gente saía uma vez do... Às sete horas de Nova Iguaçu. Apresentando o SESC Nova Iguaçu. E tinha que correr para o Imperato no Meia. Então assim, o Daniel estava lá no Imperato. Com o segundo cenário, com tudo pronto. 500 pessoas na plateia já. Era uma loucura. E a gente saindo desesperada com o técnico. Tipo o Léo. Dirigindo. Há 220 que não me ouçam. Falando isso. Uma coisa de louco. A gente chegando com o público dentro do teatro já. A gente correndo para o palco. Uma loucura. Uma loucura. Lindos tempos. Foi demais mesmo. Realmente. Não, lindos tempos. E muita gente. Eu via que realmente tinha muita gente no teatro. Era uma coisa... Enfim. É o sonho de consumo, né, Lino? Você entrar no teatro e você ver o teatro lotado. E aí você fala assim, fala, cara, isso aqui deve ser bom. Não, não era bom. Era ótimo. Era sensacional. Eu sou uma que fico o tempo todo falando, Lino, faz aí um pouquinho de cabopó. Toda vez, né? O pessoal gosta. E depois disso... E aí, voz, né, amada? Aí, muito cuidado, né? Para segurar a onda, para fazer três espetáculos simultaneamente, voz. Aí é onde entra o teu trabalho formidável. É importantíssimo. Eu lembro que eu conheci você nessa época, até por causa de nordestinos. Porque eu já estava cuidando dos dois em nordestinos. E aí, acabei cuidando de você junto. E foi incrível o trabalho também que vocês fizeram em nordestinos. Esse texto de nordestinos é seu, não é? É a pesquisa. A pesquisa. É, nós fizemos uma pesquisa que era coletar depoimentos de migrantes nordestinos no eixo Rio-São Paulo, para o Sudeste. E o porquê, a opção dessa migração, né? E o que aconteceu depois que eles se tornaram migrantes, estabeleceram a vida aqui. Enfim, ou alguns voltaram. Então, a gente começou a coletar depoimentos, né? Cartas, e-mails. E virou um livro. Virou um livro. E o Walter da Guerra, nosso autor querido, foi quem compilou tudo e estruturou. Além das histórias dessas pessoas, foram umas cem cartas e depoimentos. As nossas histórias estavam dentro, inseridas na peça. Então, era uma peça muito pessoal, muito íntima nesse sentido, né? Porque a minha história, a da Erlene, a do Paulo e a da Rose, estavam ali dentro, cruzando com as outras histórias. Então, era uma peça muito sensível nesse aspecto e que nos tocava. E acaba chegando muito para as pessoas, né? Porque... Não, foi lindo. Essa peça eu acabei acompanhando bastante vocês, inclusive em aquecimentos e tudo. Porque realmente... E foi lindo, né? Vocês também ficaram bastante tempo, né, Lino, em cartaz. Sim, sim, sim. Fizemos lá, Eva Rez. Fizemos o Festival de Curitiba. Fizemos Angra. Fizemos Angra, foi uma peça que me segurou um tempo, sim. Maravilhoso. Bom, e me conte, depois disso... Bom, teve o episódio do Duende, que eu tive lá, que salva você. Que eu morri de rir depois na peça. Eu falava, gente, eu ficava só olhando para ver a hora que você ia entortar de novo. Porque realmente o Duende é fortíssimo, né? É uma peça infantil que eu fiquei com medo do Duende. É muito... É, coisa de Daniel. Não sei nem se o Daniel está aí mais, mas é coisa dele. Daniel gosta dessa felicidade. É... 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 Mas ali, e uma coisa que justifica o teu trabalho, é que o teu trabalho, ele tem reflexos muito positivos. Porque o que naquele momento eu acreditei que seria só uma situação para resolver momentaneamente, que depois que passasse a peça eu ia cair de novo. Não, você me deixou inteiro. Depois eu fui do teu consultório, obviamente, para a gente fazer mais algumas sessões. Mas eu estava ótimo no dia seguinte, sabe? Foi uma coisa impressionante. Aquilo, realmente, você me marcou definitivamente, cara. É, mas sabe o que acontece? É muita emoção, é muita tensão. Eu acho que você é uma pessoa muito disciplinada. Você mesmo conta que, de repente, tem duas, três peças no mesmo dia e você tem que dar conta. E você dá, né, Lino? Você tem que estar presente em todos os lugares. E você se cuida. Você é uma pessoa que, de fato, bebe água. Você vê? Bebe água. Faz exercício. Você se cuida, né? Você é uma pessoa que é preocupada com a sua alimentação. Preocupado? Preocupado, né? Em trabalhar bem. Você sabe da importância, de fato, sendo imigrante, né? Dessa importância de ter disciplina para continuar, né? E conseguir fazer 300 coisas ao mesmo tempo. E fora isso tudo, se ainda, se for o caso, dirige. Porque eu fui ver uma peça sua também, que tinha direção sua. Foi aqui no Sesc Copacabana, uma vez. Uma coisa de dança. Eu acho que eu levei minha mãe até comigo e um outro paciente, o senhor. Que era uma peça de dança. Era engraçadíssima, por sinal. Sempre muito bom. Isso é uma cafona assim e daí. É isso. Cafona assim e daí. É maravilhoso. Era uma peça que o saudoso Sérgio Brito tinha montado há muitos anos atrás. Enfim, há 20 anos atrás. E eu vi espetáculo e gostei muito. Eu dei algumas aulas. E em umas aulas que eu dei a Luciana e o Antônio Carlos, eles tinham feito essa montagem com o Sérgio Brito, lá no saudoso Teatro Delphine, ali no Maitá. E aquilo marcou muito eles. Marcou muito. E era aniversário do Brito. Tinha uma série de questões. E eles levantaram esse projeto, nós estávamos em aula juntos. E me convidaram para dirigir. E eu, Daniel, para escrever. Então, é uma homenagem ao cancioneiro Brega. É uma diversão, né? Uma diversão. Foi muito bom. Muito bom. Eu nem sabia que você não estava na peça. Você falou assim, eu quero você aqui. Aí eu obedeço. Você sabe que eu vou. Eu vou. E você sabe que nessa brincadeira tem meu filho, que é apaixonado por você. Os meus pais, que são apaixonados por você. Enfim, todo mundo que te conhece foi junto, né? Em algum momento eu arrasto alguém e falo, vamos comigo ver uma peça boa. Hoje é boa. Teve uma outra também, Lino, que foi com o... Oh, meu Deus. Aquela peça que era meio... Foi lá no... Ai, eu falei. Meu Deus, como é que é o nome da peça? Fala você. Vamos falando das peças que você fez de lá para cá, se você lembrar. Que eu te digo. Que era com o Bem Vindo, Siqueira. Com o Bem Vindo, Siqueira. Chamava o Fantasma Autoral. Maravilhoso. Maravilhoso também. Foi uma peça do Bem Vindo. Bem Vindo agora está morando em Portugal. Estava morando em Braga, uma cidade linda em Portugal. E foi o último trabalho dele no teatro aqui. E um encontro extraordinário. Bem Vindo. Bem Vindo a uma escola, né? Bem Vindo. Bem Vindo a uma escola. Foi a primeira vez que eu vi você desancar no palco. Você começou a rir, que você não parava de rir nunca mais. Porque o Bem Vindo errou tudo. Foi para um outro lugar e você começou a rir. Ele ria junto. Eu falei, gente, que delícia isso. Veio todo mundo as gargalhadas. Criou-se ali uma relação paternal, sabe? Foi muito bacana nesse sentido. Bem Vindo acabou meio que me adotando. A gente criou um laço muito bonito. Nós nos falamos muito hoje em dia. Exatamente porque o palco promove esses lugares, né? Estamos nós aqui. Justamente fruto do que o teatro promove, né? Olha, Lino, isso eu acho tão importante, sabe? Eu acho que começar a trabalhar com o teatro foi por causa da Mabel, né? Que é uma grande amiga nossa. Inclusive a gente de vez em quando frequenta a casa dela, né? A gente se encontra também nesses lugares. E é muito importante, sabe? Acho que a minha vida realmente se transformou depois que eu conheci pessoas como você. Porque, na verdade, vocês são arte pura. Você é arte o tempo todo, né? Você transpira arte. Em todo lugar que você está, você está fazendo arte de alguma forma. E nesse momento, eu acho que é um momento tão importante porque nunca foi tão necessário o artista, né? Hoje a gente ouve música pra não estar só. A gente ouve música pra não deprimir. A gente acende televisão pra ver um filme gostoso pra... Enfim, e tem artista o tempo todo. E eu acho tão importante levantar essa bola do artista nesse momento, sabe? Porque você faz, além de tudo, sabe? Você vive disso, né? Cadê? Inclusive agora você está fazendo um trabalho lindo com relação ao povo do Nordeste. Você levantou uma grana aí pra ajudar o pessoal lá. Já acabou essa campanha, né? Acabou agora dia 17. A gente não tá aí. Acabou agora. Estou só esperando agora o repasso da benfeitoria. Mas já contratei a empresa que vai me fornecer as cestas básicas. A gente conseguiu o equivalente a 100 cestas básicas. Eu fiz um complemento. A gente conseguiu uma quantidade, pelo menos simbólica, mas que já me deixa feliz. Era o mínimo que eu queria conseguir. Era pelo menos 100 famílias serem atendidas. E a gente vai entregar até o final do mês. Aí eu vou prestar conta pras pessoas. Vou deixar em todas as redes sociais disponíveis as informações de quem for os beneficiários. Enfim. Mas foi uma coisa que me deixou muito contente. Porque eu tenho esse meu compromisso com trazer a fala nordestina para o palco. Trouxe com domésticas, trouxe com nordestinos, trouxe com porteiro. Mas, num momento como esse, tem outras urgências. Que é essa mais fundamental da vida, que é comer. Então, não tem nada que vá suprir isso. Por mais que o humor e o afeto sejam fundamentais para o nosso bem-estar. Mas isso não supre a fome. Então, indiscutivamente. Lindo isso que você fez. E de na obrigação de fazê-lo, sabe? O pessoal fica falando assim. Ai, Lu, a gente não tem grana para fazer. Mas se fizer por uma pessoa. Se cada um puder ajudar. Eu estou ajudando da minha forma. Eu acho que cada um consegue ajudar de alguma forma. Poxa, você poder ajudar 100 pessoas com uma cesta básica. Ou seja, vai durar um tempo bom isso. Para essa galera, pelo menos, conseguir respirar. E você, sendo artista, conseguir reverter isso tudo. É lindo. Porque a gente vê o pessoal reclamar, reclamar, reclamar. E ninguém sem agir. E essa coisa de levantar a bandeira e falar. Não, eu vou ajudar meu povo. É lindo, lindo. Eu fiquei, mais uma vez, eu me curvo. Eu falo, caraca, cara. Eu tenho maior admiração por você. Não tenho nem o que falar. Mas me conta uma coisa. Vamos parar de falar de pandemia nesse momento. Porque pandemia não é uma coisa gostosa. Eu queria que você contasse a história do porteiro. Porque foi uma outra peça que eu fiquei apaixonada. Eu cheguei na peça e, no final das contas, você me recebeu lá na porta, né? Então, eu queria que você contasse essa história também. Esse texto também é do Dani? Não. Esse também não é do Dani. O Dani, na trilogia nordestina... O Dani está presente, enfim... Em tudo. Só de alguma maneira, né? Mas o Dani, por exemplo, no nordestino, era um texto que eu tinha sugerido para ele inicialmente. A gente se conheceu no Domesticas, lá no Teatro SESI. Ele trabalhava no SESI nessa época, na Graça Aranha. E, a partir dali, a gente já ensaiou uma parceria que culminou no Pastor. E aí foi uma parceria extremamente bem-sucedida. Daí foi o primeiro texto do Dani. Então, isso já foi extraordinário. Depois, no nordestino, eu tinha sugerido. E ele falou, Lino, acho que não é ainda o lugar que eu quero experienciar. Acho que tem pessoas mais adequadas para escrever. A gente chama o Walter. Ele gosta muito do Walter, da escrita do Walter. E foi um acerto, né? Foi uma felicidade. E, no Porteiro, o Paulo Fontenelle, que é o autor e o diretor, era um cara que eu já tinha trabalhado no cinema. Ele é um diretor e autor de cinema. E fiz um filme com ele, onde eu fazia um Porteiro. E era uma participação pequena. Acho que em quatro, cinco cenas. Mas isso repercutiu bastante na época. O filme chamava Apaixonados. E ele me sugeriu. Ele falou, Lino, você tem esse personagem muito na tua mão, cara. Vamos fazer alguma coisa com ele. E aí eu sugeri para ele. E eu falei, e eu sempre falo isso. Quando eu conheci o Dani, foi a mesma coisa. Quando alguém me sugere algo de texto, eu falei, olha, eu sou um realizador também, né? Eu sou um cara que empreendo. Mas para eu topar um texto, cara, eu tenho que curtir muito. Eu sou muito franco nessas horas. Eu recebo muita coisa. Eu tenho um acervo de textos imenso de muitos autores que me mandam. Mas aí tem a amálgama, né? Tem a fala que se cruza ali. Por exemplo, o Dani, as pessoas me perguntam, você faz muito só o Dani? Eu não faço só o Daniel Porto. Mas o Daniel Porto é um cara que sabe escrever muito bem. E muito bem para mim. É um cara que sabe... A minha fala, né? Como eu vou acontecer melhor como artista. Isso é imensurável. É imensurável. Esses laços, eles determinam muito a nossa trajetória, né? A qualidade da nossa trajetória. Mas é o porteiro não. Porque eu estava com essa relação com o Paulo. E o Paulo tinha sugerido, etc. Eu falei, então escreve, Paulo. Esboça, sugere alguma coisa. Se eu achar bacana, a gente faz. Quando o Paulo me mandou o primeiro tratamento, eu falei, cara, achei muito maneiro. Essa é a história da reunião do condomínio que eu recebo as pessoas lá fora e tal. Eu falei, então vamos embora. E foi. E a porcaria do cara não vem, do administrador não vem. E o cisco não vem, exatamente. O cisco não vem. E virou... Lino, o que é aquilo? Você fala com as pessoas, você chama as pessoas pelos nomes do apartamento, você lembra. E aí a porrada come. E você vai e chama um e chama outro. Você fica olhando. Você fala, como é que ele decorou isso? E o medo horrível de você ir chamar. Eu falei, se ele me chamar, eu vou ter que falar. E eu não gosto desse negócio. Me deixa aqui quietinha, escondida. Mas é muito engraçado, é muito gostoso. Porque realmente a memória que não é uma coisa só de texto ali na frente, né? Tem uma coisa de interação do público e de improviso, né? Que é sensacional. É sensacional. E eu sei... Outra peça também que eu saí deliciada. Porque você chega lá na frente na peça, você está limpando a porta de vidro, aguardando as pessoas para a reunião de condomínio. E aí você recebe todo mundo, beijando todo mundo, abraçando todo mundo, com aquela coisa, né? Com aquela cordialidade do porteiro educadíssimo. E no final das contas, nossa, é uma das peças mais gostosas de assistir. É uma peça leve que a gente sai feliz de dentro da peça. E outra peça também que eu amei foi o pastor. Você ainda chegou a tocar no assunto. Que é ótima, né? Essa peça, inclusive, a jaguardanta, né, Lino? Muito, muito. Porque é um neopentecostal, né? E os neopentecostais têm essa coisa muito expansiva, né? Enfim, tanto no gesto quanto na fala. E é uma força extraordinária, né? Que ele acredita que venha de outra ordem. Então transforma muito. É uma voz que se modifica. É um idioma desconhecido que aparece no meio da fala. Então pede ali um vigor, uma disposição vocal e física muito grande. Eu lembro que você saía morto de lá. Maravilhoso. E como é que era isso? Tinham pessoas que, na verdade, não sabiam exatamente o que era e ficavam ofendidas, não ficavam? Com a peça. Olha, o pastor nos surpreendeu muito, né? A gente trabalha muito com o campo do real e a gente tem um compromisso muito forte com isso. E esse compromisso com o real nos dá sempre a medida de que o que a gente vai escrever parte de um campo de pesquisa, inicialmente, para que a gente tenha material de... Palpável, né? De verdade. Palpável. É, exatamente. E, a partir disso, os autores, o Daniel, o Walter, o Paulo, eles vão ali acrescentar, obviamente, a sua escrita, a sua personalidade de como vai ser finalizado, né? De como vai começar e como vai finalizar aquela obra. Mas há esse compromisso. E esse compromisso também se estende ao meu trabalho, ao trabalho do diretor. Então, a ideia é que, sempre, a gente não passe muito do que é proposto por essas figuras, porque a gente pode cair numa caricatura que não é interessante, né? A gente extrapolar isso. E também a gente não pode reduzir muito essas características que singularizam essas figuras, porque senão você perde, senão fragiliza. Então, a ideia é que a gente chegue muito no lugar real disso. Então, o que acontecia no pastor? As pessoas não se sentiam ofendidas. Ah, que legal. Tinha aquelas pessoas que conferiam tudo o que acontecia lá em termos bíblicos, etc. E acreditavam que eu era um pastor de verdade. Ah, que barato. E me chamavam... Enfim, eu recebi convite para pregar em denominações na época. Estou. É, teve uns três acontecimentos assim. E tinham pessoas que... O que incomodava alguns, isso era engraçado, é que algumas pessoas se retiravam da sala irritadas porque achavam que tinham ido parar num culto evangélico, e não numa peça de teatro. Ah, então foi isso. Isso aconteceu várias vezes, e as pessoas discutiam sobre isso, e teve discussão, às vezes, acontecendo no espetáculo. Uma senhora estava com o marido, e eles começaram a brigar no meio do espetáculo, porque ele começou a dizer para ela que ela tinha o levado para um culto evangélico. E isso não se fazia. Você falou que estava me levando para o teatro. E como é que você... E foi uma loucura. E ela tentando persuadir durante a peça, eu disse, não, isso aqui é uma peça. É porque... Pelo amor de Deus. É, foi... Enfim, aconteceram situações e situações. Não teve nada, a gente tinha uma... A temática era religião, mas em nenhum momento a gente, no campo do documental, a gente tende sempre a ser expositivo no que nós colocamos. Sim. Não era crítica. Não. Então, assim, o caráter não é ofensivo, porque ele não parte desse lugar de ter uma preconcepção. A gente tem as nossas opiniões, mas a gente quer que as pessoas ali reflitam e comunguem de acordo com uma provocação em cima do real. Que barato. E me conta uma coisa. Tem alguém que escreveu aqui que a Elke Maravilha foi... Não foi a Maria Maia? Maria Maria. Ela esteve lá? Ela falou? Ela também participou? Foi isso? Foi incrível. Foi uma das noites mais marcantes para a gente. Ela era linda demais. Maravilhosa. Ela é uma mulher extremamente inteligente, de um carisma extraordinário. Exuberante, né? A Elke entra numa sala pequena. A gente fazia uma sala de 30 lugares no Solado Botafogo. E a Elke entra naquela sala. Então, imagina, já chama a atenção naturalmente com a sua presença. E ela começou a rir. A rir absurdamente. E ela começou... Teve um momento que ela começou a discutir comigo. Ela falou, é um absurdo isso que você está falando. Isso não se fala. Que isso? E ela começou a pontuar algumas coisas durante. E foi sensacional. Porque ela, ao mesmo tempo que ela estava incomodada, ela não sabia o limite ali onde transitar muito. E foi sensacional. No final, a troca com ela foi incrível. Nós saímos para jantar depois. Ela falou, gente, eu nunca experimentei nada igual a isso. Caraca. Quer dizer, ela participou da peça. É, vocês me colocaram no lugar que eu não imaginei ser inserida nunca na minha vida. Então, vocês me desculpem se eu atrapalhei. Eu falei, mas essa peça não tem esse lugar, né? Ela não existe lugar para atrapalhar. Não. A gente trabalha com a perspectiva da obra aberta. Onde o público é um elemento fundamental. E ele pode atuar. E ele pode sim se pronunciar. Isso deve ser difícil demais. Isso deve ser difícil demais. Porque, na verdade, o acaso pode ser qualquer um, né? Pode ser um acaso bom ou um acaso horrível, né? E contar com a sorte. Porque improviso é isso, né? E você deixa isso acontecer. Eu acho isso maravilhoso. Você fala, vamos nessa. Vamos ver o que acontece. Isso aconteceu tanto no porteiro quanto no... Também teve aquela outra que a Maria Maia dirigiu. que era da Travesti, que é uma peça... Como é que é o nome da peça, menina? Lady Cristina. Lady Cristina. Que também foi incrível essa peça, mas aí pesada, né? É uma peça mais densa, com mais... Conta dessa peça também, bebê. Que essa você estava vestido. Essa você estava... Mas não estava caracterizado. Mais uma vez. A opção é sempre fazer teatro da forma mais elementar. Essa é uma das características do trabalho que eu faço também. Eu estava vestido com uma roupa caqui. Sentado numa cadeira, com microfone. E relatando e depois vivenciando a Travesti. Com gestos. A Maria com aquele trabalho sutil de condução de direção dela. E a gente tem sempre lugares nos textos de provocação, né? É impressionante. No Lady, o momento que ela falava, que era real isso. Porque a Lady foi primeiro um documentário que eu dirigi em 2005. E depois a gente transporta para o teatro com a adaptação do Daniel Porto também. E aí tem um momento que eu pergunto. Ela diz, né? A Lady Cristina fala, isso não sou eu. A Lady diz, e eu reproduzo lá, que é... Ninguém quer ter um filho viado. Quando a gente chega em casa e o filho diz, mãe, sou gay. Você não faz uma festa. Você não comemora. Aí eu pergunto. E se fosse você? Você iria gostar? E a gente faz uma pausa de um minuto. Olhando para o espectador e com essa indagação, com essa pergunta. Era uma procura. Você lembra disso, né? Era um silêncio central. Lembro. Então era um momento de reflexão absoluta. Era muito bacana isso, né? Porque você... É legal. Naquele momento, nós estávamos todos nos comunicando por outra ordem. Era sempre. Era um minuto de silêncio. Mas eu acho que você causa isso em todas as peças, Lindo. Eu acho que essa coisa da gente parar para pensar no que está acontecendo. Enfim, com aquela história, com aquela pessoa. Aconteceu nessa última peça também, que eu fui ver, que tinha um contexto político também. Que é uma peça que a gente para e fala, caraca, que visão é essa? Porque de repente você se colocou num outro lugar. Eu achei que eu ia ver uma coisa e era um outro lugar, né? Era uma escola do futuro. Enfim, uma escola pesada, densa. Foi uma peça que eu grudei na cadeira e falei, eu faço o que agora com isso, né? E assim, foi tenso. Até o final, muito tenso. Inclusive, porque teve discussão. Vocês abrem para discussão no final. E tem sempre aquela pessoa que é de direita, outra que é de esquerda. E nesse momento que ninguém pode falar nada, né? As pessoas brigam só, porque um não ouve mais o outro. Eu tenho que ter a razão sempre sobre os meus pensamentos. E aí deu uma certa porrada lá na frente. E você conduziu de uma forma tão linda aquele dia. Você estava simplesmente no lugar do artista que estava representando aquele personagem. E você conduziu a conversa de uma forma leve. Porque você não ia dar merda lá, né? E assim, é impressionante. O dia que eu fui, tinha um senhor que tinha vivido a repressão. E tinha um monte de gente que não tinha vivido a repressão. Enfim, eu lembro que deu uma certa... Ele estava positivo, né? Ele falava que aquilo era verdade. Que aquilo era bom. E o pessoal que não tinha, na verdade, vivido aquela situação começou a criticar. E eu lembro que você conduziu super bem. Quer dizer, é uma coisa muito complicada você estar na posição... O centro era você, né? Olha o Tom Pires aí. Você estava numa posição... Na verdade, eu estou contando uma história. E aí, no final das contas, você conduziu aquilo de uma forma muito leve. Todo mundo saiu bem, graças a Deus. E eu, muito tensa, saí de lá falando... Meu Deus do céu! Que difícil, né, Lino? É uma peça muito... Ela é muito, muito forte. Que interessante você ter vivido esse momento. Foi muito bacana. Esse momento foi um dos marcantes. A peça se chama O Substituto, né? O Substituto. O Substituto... Beijo, Tom. É. Irmão, beijo. Nossa. É Humberto... Eu acho que você já devia convidar ele. Convida logo. Convida logo, olha, Tom Pires. Vem cá, Tom. Você está convidado já, hein? É. Já ficou você. Lindo. Morro de saudade. Mas fala. O personagem é Humberto, Arthur, Emílio, Ernesto e Batista. Isso também é maravilhoso. É. É um militar que está ali como professor substituto de História do Brasil. Imagina você que condução sobre o ensino novo, sobre as novas imposições do Ministério e que ele acata todas elas, né? Aham. Então, é uma provocação, né? Muito forte. O tempo todo. É. É. Uma provocação forte. Se eles soubessem o que ia dar... É. O Bem-vindo Siqueira, inclusive, é uma pessoa de posições muito declaradas, né? Ele é comunista e não tem nenhuma dúvida sobre o seu funcionamento. Pelo contrário, ele o expressa todos os dias. Sim. E ele ficou completamente incomodado. Ele falou o tempo inteiro que ele não foi embora em respeito e no final ele entendeu a lógica quando se abre para o debate. Aí ele voltou a respirar. Mas a gente volta a respirar só no final, Lino. Você incomoda muito naquela peça. Você veste o personagem de uma tal forma que você fala assim, não é possível que isso esteja acontecendo, sabe? E aí você para para pensar se isso for acontecer de fato, como é que vai ser. Enfim, é muito louco. É muito louco. E realmente incomoda. E eu fiquei bem incomodada na peça inteira, mas enfim, até porque a gente nunca sabe o que vem daí, né? Eu vou. Eu obedeço. Mas a gente nunca sabe o que vem daí. Sempre vem coisa boa. Então, eu sou obedecivô, gente. Vocês não estão entendendo o que é o Lino. E me fala, amor. E agora na quarentena você tem feito o quê? Você estava na novela, né? Você fez novela agora. Isso. Eu continuo, né? No casting. A gente está esperando o retorno. Esperando com muita vontade, inclusive. Porque é uma novela que a gente está sendo muito feliz nas relações. Enfim, são amigos muito queridos. E a gente se gosta muito. A gente tem uma relação muito familiar dentro dessa novela. Qual é a tua personagem? Chama Xavier. Tá. Eu sou empregado do milionário e me torno um confidente dele. Você está ótimo. Eu estou ficando muito curiosa nessa evolução da novela, porque ele está se reconfigurando, enfim. E a relação dele se mantém. E aí ele sabe de coisas que ninguém sabe também. É bem interessante. Um presente muito legal. E a autora tem mandado capítulos muito felizes. E a gente estava no ar até o dia 20 de abril. Foi a última novela que saiu do ar com capítulos inéditos, né? A gente tinha uma frente boa de capítulos. Você estava adiantado. Dia 20 a gente saiu do ar. Então já tem um mês. Fez um mês agora que a gente está fora. As pessoas solicitam muito. A novela foi muito bem sucedida. A gente estava em segundo lugar de audiência, disparado, assim. Então a gente está muito orgulhoso de estar fazendo o trabalho. E eu feliz de ter reencontrado tantos amigos. Agora é esperar voltar. Porque a gente tem ali, sei lá, uns 40 capítulos para gravar. E aí agora que vem o desfecho. A gente já passou de mais da metade da novela. Mas tem muita coisa ainda. Pois é. Mas tem gente, inclusive, achando que vão voltar um pouco a novela para depois dar uma sequência. Tem gente que fala que não. Enfim, ninguém sabe, na verdade, de nada, né, Elino? Não sabe. A gente não sabe quando volta. Por exemplo, nós recebemos alguns capítulos. A gente recebeu uma quantidade boa de capítulos. Mas eu acho que os blocos, o bloco final, ou pelo menos os dois últimos finais, a gente não recebeu ainda. Porque, óbvio, tem muita coisa que pode mudar. Então, assim, não faz sentido a autora fechar tudo agora, mandar tudo para o elenco. E daqui a pouco isso muda, né? Ela deve ter fechado isso, mas está lá, reservado, para no momento que a gente voltar. A gente já tem todos os outros. Sei lá, deve ter uns 20, pelo menos, que a gente já recebeu. Tem muita coisa para gravar quando a gente voltar. E aí fica vendo. Eu acho que ela vai ver como vai ser esse desfecho. Eu acho que vai ser o desfecho mais inesperado, assim. Porque a gente não sabe como é que vai ser essa fala. Como é que vai ser esse diálogo com o público, novamente, né? Com certeza. A gente sabe que o público quer novela. Porque, assim, o público procura muito o elenco, procura muito os canais de comunicação das páginas da novela. A gente vê muita coisa bacana. Esses dias, juntou uns quatro da novela. O Juan Alba, a Bárbara França, o Thiaguinho Rodrigues e a Dayme Esquite fizeram uma live. Uma loucura. Uma loucura que é errada, assim. Muito legal. Então, a gente está muito ansioso para voltar, cara. Muito. Ai, imagino, Nino. E agora, na colentina, o que você tem feito? Como é que está a tua programação aí? Porque depois volta que nem um alucinado, que eu já conheço. E não me traga a coluna. Eu vou te ver só porque eu te amo. Tem você para nos salvar, seja na voz, seja no corpo. Você é uma preciosidade, Luiza. Entrou uma outra amiga querida aqui agora há pouco. Não sei se ela está indo ainda. Se chama Jaqueline Cavazzana. A Jaqueline, ela atuou comigo aqui no Rio. Nós fomos colegas da mesma companhia de teatro lá no Teatro Glória. Na Resistência Companhia do Teatro. Ela voltou para o Paraná, que é a terra dela, para Londrina. Ela mora em Londrina. Casou, tem filha. E ela se tornou uma fonoaudióloga conceituadíssima lá. Que delícia. Que delícia saber disso. Ela viu a publicação e ficou curiosa. Ah, que delícia. Isso aqui é fofoca só. Quando a gente quer saber fazer fofoca de alguém, a gente vai na fonte, gente. Aí eu vou na fonte e quero saber tudo. O que anda fazendo? O que vai fazer? Enfim. Mas me conta. Quais são as coisas que você anda fazendo agora? Na quarentena. Eu tenho lido muito. Relido coisas que eu falei. Um dos grandes privilégios é poder reler. Estar em casa e revisitar obras e livros e filmes que você já tinha achado que tinha cumprido o seu papel. Nada. Imagina, os filmes e os livros, eles têm muito mais a dizer do que a nossa primeira leitura. É impressionante. Claro. A gente, depois que passa o tempo, a gente tem muita coisa que a gente descobre, redescobre em cima do que a gente já leu, né? Ou do que a gente já viu. Eu estou preparando muitos projetos novos. Enfim, tem surgido alguns editais que têm me feito trabalhar doamente, como produtor também. E como ator, eu tenho me experienciado. Eu criei uma paginazinha chamada Filmes Curtíssimos. Eu estou criando filmes de 30 segundos a 3 minutos, onde eu faço uma observação desses dias, me coloco como objeto muitas vezes, outras vezes eu utilizo material de acervo de viagens que eu fiz no Brasil e fora, e faço aí uma edição de pequenos filmes e já estou numa série de 14 filmes. Que legal, Inês. E a galera tem que ter curtido. É achando filmes. Tá no YouTube. Tá no YouTube e tem uma página no Face também, que lá tem informações e tem os links para você visitar no YouTube. Que legal. Tem sido um exercício muito interessante, sabe? Porque me faz fotografar esse instante, filmar esse instante, criar um registro disso, que posteriormente eu acho que vai ser uma leitura até mais interessante quando tudo isso passar, poder olhar para essas coisas todas que eu me permiti experienciar, mas já coloquei à disposição para as pessoas. Que legal, Lino. Vamos ver, vamos ver, vamos assistir. Pelo menos a gente vê um pouquinho de você agora na quarentena. E aí, a hora que começar de novo essa brincadeira, volta à novela. Já está com alguma peça no gatilho ou não? Olha, eu estava com três temporadas. Nós estávamos com o marido do Daniel, que tinha acabado uma temporada muito bem sucedida e ia estender a temporada. Na semana que ia estender, parou. Eu não consegui ver. Na semana que parou. Aí o marido do Daniel parou. Depois do marido do Daniel, eu ia fazer mais um mês do marido do Daniel, que seria março. E abril eu ia fazer, retomar com o cego louco, com o Daniel Dias da Silva, lá na Caixa Cultural, no centro. O Cego também não aconteceu. Eles jogaram para maio, achando que maio talvez acontecesse. Não. Então, também suspenso. E eu ia voltar também com uma temporada do Porteiro. Então, eu tive três temporadas de três peças diferentes, suspensas. Então, eu não faço ideia como vai ser. Eu digo sempre. Óbvio, eu quero louco para voltar às gravações. Porque eu estou dando um prazer imenso. Mas tem uma descoberta que vai ser pisar no palco depois de tudo isso. Encontrar as pessoas, os amigos e a plateia e o público. Que vai ser um dos momentos mais emocionantes que nós atores já experienciamos na vida. Isso é fato. Nossa, você nem se fala. Eu me pego pensando nisso e me emocionando só de pensar. Porque vai ser como reaprender estar ali naquele espaço. É o renascimento, né? Exato. Olha, Lino. Você está falando e me arrepiou, sabe? É uma coisa tão engraçada. Porque são lugares de tanta emoção, né? De tanto carinho. De tanta entrega. E, de repente, não poder fazer esse trabalho lindo que você faz. É uma coisa complicada, né? É muito difícil. Eu tenho visto muita gente. Até o Bruno fala isso. O Bruno Gouveia fala sempre isso. Os artistas foram os primeiros a parar e vão ser os últimos a voltar. Por causa da quantidade de gente. Enfim, tumulto, aglomeração. Tudo que a gente não pode fazer. Então, tudo que a gente tem que fazer de verdade é ficar quietinho em casa. Quem pode ficar quietinho em casa, fica em casa. E respeitar essa quarentena com saúde. Porque aí a gente fica mais feliz, né? A gente fica mais tranquilo. Porque a gente vê as outras pessoas bem. Graças a Deus, eu estou vendo que você está ótimo. Você está bem. Você está quietinho. Está lindo de morrer em casa. E é aquela história, né? Se reinventar da maneira que puder. Para a gente, daqui a pouco, estar junto de novo. Enfim, viver a nossa vida de forma livre. Porque nunca a gente deu tanto valor à liberdade, né, Lino? Muito. Essa coisa de vir à saúde. Enfim, é muito complicado. Ela se torna... Assim como a troca de afeto, né? A gente vê que essas coisas são da ordem do extraordinário, né? Porque sem elas a gente não sobrevive, né? A gente precisa da nossa liberdade, sim. Para a gente conviver. Para a gente se relacionar. E sozinho não dá, mesmo. E a gente precisa trocar afeto, sim. Porque de nada nos serve a liberdade sem poder ser exercida. De nada serve um afeto que fica aqui, você e você mesmo. Imagina. Ai, que lindo. É isso. Não, e é tão especial, gente. Eu vou contar um fofoca. Eu vejo esse homem, toda vez que a gente se vê, são cinco minutos de abraço. Sabe? Uma coisa assim... Alguém até falou assim... Ai, que saudade do seu abraço, Lino. É isso. Você abraça abraçando mesmo. Aquela coisa assim, sabe? Do coração encostar no peito do outro, né? Aquela coisa de falar... Meu Deus do céu. É uma troca de energia tão gostosa, tão... Existe até um estudo que diz, né? Que onze segundos de abraço, você cura o outro. Então, a gente precisa ficar muito abraçado com pessoas que a gente, de fato, gosta. Que, de fato, a gente admira. Então, assim, eu quero te abraçar muito. Quero te dizer que eu amo você. Você é aí longe, mas você tá perto de mim. Tá sempre nas minhas orações. Realmente é uma pessoa que eu admiro. E, enfim... Daqui a pouco passa, né, amigo? Daqui a pouco passa. Já, já, já. A gente vai ter essa história em comum pra contar. Não é uma história boa. Mas a gente já tem uma história da humanidade, né? E nós que somos amigos e próximos também temos essa pra... Pra dizer, passamos por isso, né? Experiçamos isso. E esses momentos aqui são muito significativos, né? Porque eles vão deixar registros simbólicos, né? De tudo que aconteceu. E que a gente vai poder revisitar depois. E dizer, olha, naquele instante nos faltou a presença. É isso, é isso. Meu amor, não tem nem... Vamos embora. É isso, é isso. Eu tô vendo agora que... Acabei de ver que a gente conversou pra caramba. Eu tirei você do prumo da conversa. Porque eu fui puxando as coisas que eu mais gostava. Mas eu quero te deixar um beijo enorme. Te agradecer muito por ter estado aqui comigo hoje. E você realmente é uma pessoa que eu admiro demais. Gosto demais de estar junto, de estar perto. De ver você. Você é um artista completo. E é bom te ver na televisão. É bom te ver no palco. É bom te abraçar como amigo. Enfim, eu te admiro muito, Lino. Realmente adoro você. Tô torcendo pra esse negócio acabar logo. Fica pra continuar seguindo aí os seus conselhos. Vai na minha peça, eu vou. Muito obrigado, Amada. Você é uma pessoa admirável. Você nos traz paz. Que é tudo que a gente precisa quando a gente encontra alguém. Alguém que transmite paz. Alguém que nos eleva. Nos faz avançar. Nos faz ser melhores. Nos faz desejar seguir à frente. Você faz sempre isso quando eu te encontro. Obrigada, Lino. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Tem um lugar seu. Eu falo sempre. Eu tenho artistas. Eu sempre digo. Alguns artistas têm receio. Alguns colegas. Não só artistas. Mas pessoas que eu admirem de alguma maneira. Os profissionais que eu admirem. Eu sempre tenho muito receio de conhecê-las pessoalmente. Por receio de me decepcionar com quem elas são na sua intimidade. Você é aquela que a gente tem admiração profissional. E eu tenho o privilégio junto com tantas outras pessoas de conhecer dessa forma próxima. Então é tão bacana quando a gente sabe que o talento profissional não está instituído do talento para a humanidade. Porque é o que é mais valioso. Você é essa pessoa, minha amada. Viu? Vai ser muito maravilhosa. Meu amor. Querida, não tem nem o que falar. Realmente eu fico emocionada com as suas palavras. Fico até sem jeito. E realmente vi isso tudo de você. Olha o Tom aí também falando. Mais que uma parceira. Enfim, eu tenho só que agradecer porque realmente eu sou uma admiradora de verdade da classe artística. E como você fala, tem algumas pessoas que você chega perto e você, na verdade, você até se decepciona. E tem outras que você eleva, né? Você fala, cara, o cara é foda. Desculpa, aí não pode falar a palavra, mas eu já falei. Essa sou eu. Um zinho, só pode. Desculpa, gente. Quem ficou até agora também merece. Merece esse negócio de palavras. Mas a gente agora está tudo amigo, né? Obrigada. Meu amor, fica com Deus. Vai acabar a live. Eu também. Amo você. Fica em casa. Se cuida. Tá bom? Um beijo. Com certeza. Beijo, gente. Beijo, Tom. Tchau, meu amor. Obrigada. Tchau, lindo. Deixa eu só chamar o Nando pra ele fechar aqui. Ai, sem palavras pra esse moço. Não tem nem o que falar. Delícia. Cadê você, Nando? Ó, quase que você não pôde vir. Quase que você não pôde fechar, tá vendo? Pê do... Pê do... Falei um palavrão. Não é demais, velho. Fala sério se ele não é apaixonante. Ele é maravilhoso. Um beijo, Tom. Ele é maravilhoso. Cara, Tom é irmão do Alexandre. É muito difícil, cara. É fantástico. É fantástico. Porque realmente é isso, né? As pessoas... Uma coisinha que ele falou lá no começo, que me chamou muito a atenção, que é essa magia do teatro. Cinema é lindo? Cinema é lindo. TV é maravilhoso? TV é maravilhoso. Mas não tem essa magia do teatro, do improviso e desse lugar que o teatro te proporciona aí. E pode ser uma única peça, mas cada dia aquela peça vai ser diferente. Ao ponto de você estar ao mesmo tempo num lugar de desconforto, mas você tá num lugar super seguro. Você tá nos dois lugares ao mesmo. É maravilhoso. É maravilhoso. É maravilhoso. Eu sou apaixonada por teatro também, então... É. Eu vou dizer. Eu sou apaixonada por ele. André Cigon aqui. Eu aperto esse garoto. É. Eu vou dizer uma coisa. O Lino, o Tom, que é irmão do Lino, que tava aqui assistindo a gente, que é outro também, outro monstro. É impressionante a qualidade desses caras, sabe? É uma galera que se propõe ao teatro e, assim, corpo e alma. É uma coisa absurda. Eles estão realmente... Ah, já vai acabar esse negócio. Eles trabalham em três, quatro, cinco peças ao mesmo tempo. Eu te amo, Nando. Até amanhã. A gente tá com o Carmen cisnando aqui. Amanhã a Carmen está conversando conosco. Vai ser bárbaro. Crianças, fiquem em casa. Um beijo, Nando. Beijo, amor. Obrigada.